Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu hoje trago um vídeo muito curtinho, que basicamente é só para vos contar uma novidade que vai acontecer aqui no meu canal. Vocês sabem que eu estou a viver em Londres e eu recebo imensas perguntas sobre como é que é viver aqui, o que é que eu gosto da cidade, o que é que eu não gosto. E como eu recebo muitas perguntas sobre isso, eu decidi criar aqui no canal uma série dedicada só a Londres, só à minha experiência em Londres. Esta série de vídeos vai se chamar Alexa em Londres e eu vou partilhar com vocês toda a minha experiência, vou sentar-me a falar com vocês, contar-vos tudo o que eu acho da cidade, o que é que eu não gosto, como é que foi a minha experiência, como é que está a ser a minha experiência. Vou também vos mostrar Londres comigo e vou-vos levar a vários sítios bonitos aqui na cidade, para vocês também terem um pouquinho um gostinho de como é que é viver aqui. Por isso eu gostava que vocês me deixassem aqui algumas sugestões nos comentários de vídeos que vocês gostavam de ver sobre Londres, perguntas que vocês tenham também sobre a cidade ou sobre como é que é viver aqui, vocês perguntem o que vocês quiserem. Eu vou pensar em fazer um vídeo também sobre Q&A, perguntas e respostas, para poder responder a todas as vossas perguntas. Por isso este vídeo é apenas para vos contar esta novidade que eu tinha. Eu já andava há algum tempo a pensar nesta ideia e a tentar pensar em ideias de vídeos. Por isso a novidade já está dada e eu espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu sobre esta série de vídeos. Eu estou mesmo muito entusiasmada. O próximo vídeo vai já ser o primeiro da série Alexa em Londres, por isso fiquem atentos para verem o próximo vídeo. Ele vai sair no domingo às 5 da tarde, por isso fiquem aí desse lado e eu espero que tenham um resto de boa semana. Tchau!